Mais um jogo polêmico entre Corinthians e Grêmio, mais uma vez o juiz ajudando o time do Corinthians. Deixe seu comentário seu, se você concorda ou não com o lance do pênalti que foi dado por Corinthians. Créditos do vídeo ao troca de passes, sem enrolações, vamos para o debate. Atrapalhar o jogo, foi uma das maiores, uma demonstração absolutamente deprimente hoje que os jogadores deram em vários momentos, especialmente do primeiro tempo, porque no segundo tempo jogaram mais futebol, de má conduta esportiva, de falta de educação esportiva, entendeu? É muito difícil e depois fica o hábito no centro das atenções, num jogo em que basicamente a gente vai discutir acertos. E acaba a gente discutindo menos o jogo, porque os próprios jogadores se encarregam de colocar o hábito como centro do espetáculo. Olha, foi muito feio de ver o primeiro tempo, muito feio, desagradável, quase ninguém ali em campo disposto a contribuir com o espetáculo. E aí é difícil, né? Mas acho que também percebe quando o hábito está mal no jogo assim, não nas grandes decisões. Nas grandes decisões a gente pode até discutir o pênalti, daqui a pouco o PC vai estar aqui. Mas assim, é o hábito que não passa segurança nas marcações, nas decisões. Ele deixou os jogadores dominarem completamente o campo de jogo. A questão é que se 22 caras estão dispostos a não deixar de controlar nenhum ambiente, é muito difícil que um ser humano consiga... Mas um hábito com mais peso, com mais experiência, vai levando um pouco melhor, eu acho. E não deixa os jogadores crescerem a ponto de poderem expulsarem o hábito de campo. Então a gente vai ter que arrombar 10 hábitos experimentíssimos por rodar e não vai projetar nenhum hábito novo no Campeonato Brasileiro, porque os jogadores não querem. Eu concordo com o que você está falando e por isso que eu pergunto para o Alex aqui. Alex, você vai ter que responder agora, porque sobrou para você. Por que o jogador brasileiro é o mais chato do mundo? Explique para nós, por que vocês são chatos assim, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Não, eu acho que tem... parece que tem piorado muito essa questão. Porque depois da entrada do VAR, a gente tem essa questão de parece que tudo você quer... Parece que você quer influenciar o árbitro a alguma decisão dentro do jogo. Então você quer condicionar. Só que eles não perceberam que eles não vão condicionar algo, porque tudo que vem já como informação, se é árbitro novo ou mais velho, o Felipe Mansur, a gente vê que realmente as ações muitas das vezes são desrespeitosas. Então, de repente, pode ser que nesse momento, em muitos dos momentos, por mais que seja tenso jogar onde estão hoje Grêmio e Corinthians e todas essas equipes ali, mas tem jogos também que estão disputando o título é dessa forma, cara. Eles não se atentam em algo e parece que daí quem faz o... quem comete o crime somos nós aqui de estar analisando e julgando como se fosse fácil estar lá, não tem nada a ver. Mas tem sempre uma melhor maneira de fazer isso e não é por causa do árbitro ser mais novo ou mais experiente, porque a gente vê também jogos com árbitro experiente também. Não é nem o controle do jogo, às vezes, o Felipe, é que realmente a conduta desses atletas, eles acabam, acho, também prejudicando. Porque a hora que chega no começo do jogo, que a gente recebe quem é o árbitro, naturalmente a gente recebe também um briefing ali do que que é, quem é. Olha, ele é inexperiente, vamos tentar pegar. E quando vai jogar ali contra o Corinthians, tem muito disso e o Grêmio foi realmente lesado o ano passado com aquela mão, o pênalti, aqui a gente falou e concordou que foi pênalti. Só que nem tudo que vai acontecer ali, a culpa, ou o que vem acontecendo no campeonato, a culpa é desse árbitro que está pitando esse ou aquele jogo, né, cara. Mas tem jogos que, assim, é criado realmente um ambiente para ver se esse cara, ele faz a favor de você e não contra, e isso tem prejudicado alguns jogos e alguns momentos. Vou chamar já aqui nossos companheiros que estão lá na Neoquímica Arena, Odinei Ribeiro, Sérgio Xavier e Dodô, já dizendo o seguinte, a gente precisa mudar a regra do futebol aqui. Tendo como exemplo o que aconteceu na Eurocopa... É uma ótima ideia. É preciso proibir que o jogador, qualquer jogador, se dirija ao árbitro, né, foi uma experiência ótima que a gente teve na Eurocopa, só o capitão pode se dirigir à arbitragem. Chegou perto. Falou, boa tarde, professor, amarelo. Já que eles não conseguem conviver, então é melhor que colocar quase uma cerca aí. Hoje o nosso ambiente realmente está insuportável. Deixa eu chamar aqui Odinei Ribeiro, que transforma qualquer ambiente em um ambiente alegre, saudável, junto com o Sérgio Xavier e Dodô. Depois quero ouvir o Dodô também, que ele faça a defesa ou não. Responda o mesmo que eu perguntei pro Alex por que o jogador brasileiro, assim como o Dodô, são os mais chatos do mundo. Bem-vindo ao Troca, meu amigo Odinei. Fala, Diniz, um abraço pra você, Mansur, Alex, não entendi por que você não vai perguntar pra mim, e pro Sérgio, por que só pro Dodô? Não sei por quê. É, porque na Vaz a gente costuma ser mais ameno, né, Odinei? A Vaz é pior, né, Odinei? A Vaz é pior. A Vaz é pior. Isso aí reclama pra caramba também. A Vaz é pior. Sérgio, eles falaram da arbitragem, enfim, vamos falar da bola rolando? Vamos falar, boa noite, pessoal. Boa noite. A discussão é boa, hein? A discussão é ótima, eu concordo em parte, porque hoje eu acho que até a arbitragem incomodou um pouco, principalmente no primeiro tempo, mas os jogadores obviamente se passaram e no segundo teve jogo. E adorei a pergunta do Felipe Diniz e o Alex. A resposta do Alex foi muito boa também, ele diz mais ou menos assim, sim, a gente era chato, mas os caras estão muito mais chatos que a gente hoje, né? Eu acho que, não sei se o Dodô vai concordar com isso. Agora, sobre o jogo, né, já era um jogo que antes de começar já era interessante, porque tinha um duelo tático, né? O Corinthians conseguiu acertar o esquema de três zagueiros, acertou bem na Bahia, o esquema estava razoavelmente azeitado e o Renato resolveu espelhar. E no primeiro tempo deu bem errado, né, em matéria de encaixes de marcação, principalmente do lado esquerdo do Grêmio, a confusão de Reinaldo e Kahneman, quem pegava Mateuzinho, quem pegava Yuri quando caía, então tinha uma grande dúvida. Só que o Corinthians, eu acho que não aproveitou o primeiro tempo, que tinha muita chance de sair com uma boa vantagem. E aí, o primeiro tempo acaba empatado. Eu imaginava que o Renato iria mudar no segundo tempo tudo. Achei que ele ia desmanchar a linha de três zagueiros, mas ele não fez isso. Ele seguiu e no vestiário ele conseguiu ajustar vários encaixes de marcação. E aí eu acho que o Grêmio melhora bastante no segundo tempo. E melhora um pouquinho mais depois que começa aquele pacote de trocas, né? Até porque alguns jogadores que entraram, tecnicamente estavam melhores. No caso, por exemplo, do João Pedro e Fábio. Só para dar um exemplo. O Gustavinho entrou muito bem também. Só que o Corinthians tinha o garro, né? Como joga esse cara. E aí, Dodô, quando você tem alguém no meio campo, armando, distribuindo e também finalizando, tudo facilita. É, eu acho que é isso. O jogo foi... O primeiro tempo a gente concorda que foi um jogo muito truncado. As bolas paradas foram primordiais para os ataques terem chances de finalizar. Com exceção daquela bola que o Garro colocou para o Yuri. E o Grêmio tentou mais duas jogadas no final do primeiro tempo. Um primeiro tempo truncado, com o juiz inseguro. Com os jogadores atrapalhando e muito sim. Então a gente já comentou aqui o primeiro tempo. Segundo tempo teve jogo. Segundo tempo, os dois times tentaram jogar, cada um com as suas propostas diferentes. O Grêmio esperando para jogar nos espaços, principalmente com o Sotelo e depois quando entrou o Gustavinho. E o Corinthians, por jogar em casa com o apoio da tua torcida, tentando ser protagonista. Teve uma infelicidade do Félix, que acabou errando o passe. O Vila Santos aproveitou muito bem e fez o gol. E o Corinthians teve a chance, a força. E teve o Wesley num passe excelente, que achou o Garro na entrada da área. Que fez o gol de empate, que acabou decidindo o placar do jogo. Mas no segundo tempo a gente pode falar que o Grêmio e o Corinthians jogaram um bom jogo. E aí, ô Serginho, com relação ao pênalti, já o PC vai falar. Mas você tocou num assunto interessante, já que a gente começou a discussão aqui com relação à arbitragem. Quando o árbitro do VAR vem, você não quer ver, dá uma olhadinha e tal, aí já destabiliza o cara que marca e depois não marca. Enfim, tem aquela discussão lá do pênalti não foi no campo, mas depois ele voltou e deu o pênalti. Aí os jogadores do Grêmio começaram a pegar no pé também dele. É, e eu bato sempre na tecla de você ter a cabine do VAR parecida com o árbitragem de campo. E hoje, de novo, não estava parecida. Um árbitro menos experiente, menos tarimbado contra um VAR que era maior, apita os jogos maiores. E aí o VAR tenta apitar o jogo de campo. Quer dizer, foi um pênalti claro? Eu acho que para mim está claro que não foi claro. Quer dizer, no mínimo é discutível. Tem aquele que dá, tem aquele que não dá. Eu não daria, por exemplo. Porque eu acho que esses contatos acontecem muitas vezes na área e se a gente passar uma régua de... Bom, tudo que for parecido com isso será pênalti, os jogos não vão acabar. Mas não é disso que eu falo. Eu falo de tentar deixar o VAR para aquilo que ele foi criado, que é entrar só nos momentos decisivos, entrar naqueles erros claríssimos, etc. Não é o que acontece no Brasil, infelizmente. Ô, Diniz, a gente está fazendo nos canais Sport TV ou Jogos Olímpicos, né? E o que você falou da Euro está acontecendo também na Olimpíada. Só o capitão pode falar com o ato do jogo. Eu acho que é alternativa para um ambiente em que os jogadores não conseguem conviver em paz com as decisões do árbitro. Deixa eu... Ah, só para encerrar com vocês rapidinho aqui, antes do Ramon Dias, que vai aparecer já já na sala de imprensa para conversar com os jornalistas. Quem tem mais, na opinião de vocês, quem tem mais argumentos aí para esse primeiro intuito das duas equipes, que é fugir do rebaixamento, hein? Nesse momento, o Grêmio na zona do rebaixamento, Corinthians fora, Serginho. Eu acho que o... Bom, o Corinthians está com mais pontos, né? Está com uma resposta boa e tem um estádio para chamar de seu. Grêmio, dois jogos a menos. Grêmio tem dois jogos a menos, não tem estádio, só que o Grêmio melhorou. Os dois melhoraram, mas eu acho que o Corinthians está à frente por uma razão muito simples. Tem um gramado maravilhoso, tem uma torcida que consegue fazer a diferença e o Grêmio não tem isso. Pelo menos até setembro, o Grêmio vai continuar como o Nômade, né? Andando para lá, para cá, tentando achar alguém que consiga ceder um gramado para uma equipe que consegue desenvolver melhor o futebol com gramado bom, gramado rápido. E quem tem gramado rápido não está emprestando para o Grêmio. Dodô, fale dos momentos dos dois ali e confronto de Copa do Brasil também. Sim, eu acho que os dois times vão começar a fazer um segundo turno melhor. O Grêmio tem jogos ainda a completar, mas eu estou vendo um crescimento, tanto no Grêmio quanto no Corinthians. Eu acho que eles vão sair dessa zona incômoda daqui a pouco, assim como também acredito que o Fluminense, com a recuperação que vai ter também, vai deixar a zona. E aí a gente vai ver esses confrontos que você acabou de citar, né? Vão jogar daqui a pouco de novo e o fator casa influencia bastante porque são Copas, né? As Copas têm um quê diferente. Então se o Corinthians, como vai poder jogar aqui de novo, tem a possibilidade de fazer valer o mando de campo. E isso a gente vai ver onde o Grêmio vai escolher jogar esse mando de jogo da Copa do Brasil. Um abraço, meu parceiro. Esse jogo foi uma prévia do que vai acontecer na Copa do Brasil. E vamos ver quem é o juiz que a CBF vai escalar. Que está complicado. É complicado fazer futebol. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Deixe seu joinha.